Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso IFRN, edital 2023, publicado, senta o dedo no like, ativa as notificações, vem comigo! Então pessoal, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, abriu 51 vagas na carreira de técnico administrativo e educação. Então atenção quanto ao período das inscrições, vamos fazer um bate-papo rápido aqui sobre esse concurso. Então pessoal, a banca organizadora que está de frente é a FUNCERM, a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte. Quais são os cargos? Assistente de aluno, assistente de administração, técnico de tecnologia de informação, olha só pessoal, oito vagas, alô TI, alô TI, técnico de laboratório, área multimídia, tem aqui ó, área ciência, área edificações, eletroeletrônica, química e área de informática. Pessoal, TI está bem servido, está saindo vários editais de TI pessoal, não vamos dar bobeira, vamos fazer esses concursos aí, técnico e enfermário. Para nível superior, tem aqui ó, analista de tecnologia de informação, alô TI, alô TI, ah Rodrigo, mas só uma vaga, pessoal, você só precisa de uma vaga só para entrar. Vamos parar de reclamar pessoal, melhor pingando do que seco, beleza? Melhor pingar alguma coisa do que nada. Engenheiro civil, médico, área clínica, nutricionista, odontólogo, pedagogo e técnico em assuntos educacionais. Contra a taxa de inscrição, nível médio 55 reais, nível médio técnico, 70 reais, nível superior 115. Ó, prova do concurso pessoal, 40 questões só, 40 questionzinhas só que você vai fazer. Ó, nível médio português, legislação e conhecimentos específicos. Médio técnico, português, legislação e conhecimentos específicos. Superior, português, legislação e conhecimentos específicos. As provas só em 2024. Vale a pena fazer pessoal. E ó, o que eu recomendo você fazer nesse momento é baixar provas da banca. Tem sempre material, são esses vídeos de comentários que você baixar para você estudar para esse concurso. Cai dentro pessoal, cai dentro. Eu já participei também de concurso de institutos federais, de institutos federais, melhor dizendo, sou aprovado aí no IFRJ também. Eu fui até convocado por algumas etapas também do concurso. Mas acabando pessoal, que eu nem optei em entrar. Por quê? Porque passei em concursos melhores, que me acompanham, que sabem quem eu sou hoje. E eu sei o quanto é trabalhoso, você tem que ter energia, disposição para encarar as provas de concurso público. Eu sei muito bem que é acordar em pleno domingão, na madrugada, você ter que abrir mão dos seus entes queridos para fazer prova. Eu sei o que é isso. E talvez também, eu sei muito bem que você quer fazer prova à tarde. Imagina só, você faz à tarde e praticamente vai o domingo todo embora. Porque você dedica-se ao domingo para fazer a prova. Aí você também tem que abrir mão dos seus entes queridos, familiares. Mas assim pessoal, é aquilo. Tem que pagar o preço. Mas você vai ser recompensado lá na frente. Tem que pensar em média e longo prazo. Beleza? Eu sei que dói. Muita gente falta as provas, justamente por isso. Trabalha, né? Ir de segunda a sexta. Só tem um final de semana para curtir, para aproveitar. Eu sei o que é isso. E dá aquela dor. Poxa, domingo, dia de descansão, tem que sair. Faz a prova à tarde, né? De manhã ainda você consegue até aproveitar o resto do dia, dependendo do local de prova. Mas à tarde, você faz à tarde e chega em casa à noite. E não dá para fazer mais nada. Chega em casa para dormir, para ter que ir trabalhar na segunda-feira. Eu sei muito bem que é isso, pessoal. Mas tem que pagar o preço. Tem que ir com o tempo, pessoal. Tem que fazer as provas, participar das oportunidades. Ir com tudo. E vai ser bom, pessoal. Já em 2024, você vai começando com o pé direito aí, fazendo provas. Vamos ter aí outros concursos. Vamos ter o Enem dos concursos. O concurso unificado. Olha só o top. Você vai fazer esse concurso de FRN. Depois vai fazer o concurso também aí do Enem dos concursos, né? O concurso unificado. Olha o top. Então você, na ativa. Modo ativado em 2024, pessoal. Vamos por tudo. Então vai ser o seu ano. Vamos por tudo. Tem que estudar para ontem também para esse concurso aqui. Para os dois, né? Para os dois. Então você estudando para esse concurso aqui, você vai aproveitar, pessoal. Vai aproveitar sempre alguma coisa para outros concursos que você vier participar. Tá bom? E é isso aí. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Deixa o seu like nos comentários. Fico por aqui. Fui. Fui.